Já chegou o disco morador? Não, calma essa boca! Quando ele chegar, você só tem que me dizer... LUTERIA! Cadê? Cadê? Tá vendo como ficou por ficar andando por aí com o Kiko? Já se contagiou com uma loucura! Quando ele chegar, você só tem que cagar... Higiênicos churros da dona Florinda! Já está chegando minha mamãezinha! Mamãezinha! Minha mãe parece um vira-lata sofrendo de bronquite! PESOURO! E o Coca-la velha? PESOURO! Fui eu que fiz! Não diga nada! Eu vi tudo! Acho que escutei a voz do seu barrigo... HA 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 HA! Heeeey! CORAÇÃO! FUANA! JÁ BASTA! O senhor não é minha mamãe? Ué! Por que minha mãe tá chorando? Nossa tesouro! Por causa disso você vai ganhar um prêmio! É minha RIDÍCULA! Jumos! Você não adivinha o que eu tenho aqui atrás? Sim, como é que não? O seu rabo! Lembra que me pediu que eu trouxesse uma coisa? Pois eu trouxe! Adivinha o que é? Deve ser... Um crocodilo sofrendo de bronquite! HA 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 HA! Não! Não! 20 quilos de cimento! Chiquinha! Oferecimento Cimento Chiquinha Viver Sem Fronteiras! Não! Três pelos do Gato Preto! Pra brincar de Homem Invisível! Não! 50 cigarros! Pra brincar de Professor Girafales! Não! Tesouro também não! Não! Você não estava esperando que eu chegasse com isso? Dá isso pra cá! Olha Chaves! Já chegou! Meu rifle é destruído! Outra vez? Isso é Jão! Sujou! Ouça que cor! Por favor! Trate de apagar logo essas gentalhas! Lamento Chaves! São regras de educação elementar que a gente pratica naturalmente! Sua peste! Que cortada! Que cortada! Você vai ver Kiko! Meu Deus! Mamãe! Mamãe! O que é isso? Mas que diabo está fazendo aqui Chaves? Estamos em guerra! Vão matar o senhor! Quem vai me matar? Kiko! Pois agora já chega! Já basta! Eu vou matar ele! E tem mais! Vou matar! A dona Florinda! Ai que droga! É minha ridícula! Pelo mar! Nenhum navio de guerra! E pela terra! Num comboio militar! Ao ataque meus soldados! Avante meus soldados! Temos que ir ao ataque! Vamos! O seu Padruga ficou louco! Porque ninguém! Absolutamente ninguém! Vai impedir a luta! A luta que eu vou travar! Tenho dito! Nada vai me deter! Nada! Eu vou matar! Eu vou matar! Chaves! O seu Padruga! E toda essa gentalha! Porque guerra! É guerra! Você vai ver só viu Kiko! Vou te pegar! Vou te dar uma surra daquela! Se te deixar bem moído viu! Pro seu governo eu não tenho medo de nada! Agora sim vou lhe partir a cara! Errou! Que cortada! Bye bye! Não Chaves não! Eu vou mostrar pra você verdadeira técnica para matar! Agora ouça bem o que vai fazer! Fica aqui brincando de O Homem Invisível! Quando ele chegar você só tem que me fumar! Seu Madruga! Me dá um cigarro hein! Ah sim! Você só tem que me dizer! Ah! Fique sabendo que eu não tenho medo de nada! Vamos ao alto aí! Você tá cercado! Agora esperem só até eu ganhar minha bola quadrada! Você vai ver Kiko! Mas o que houve? Agora sim vou lhe partir essas bochechas! Você vai ser jovem! Eu vou botar tudo pra minha mãe! Eureka! Essa é a primeira vez que eu chego nesta vila! Sei que o Chaves me receba com uma pancada! Um movimento em falso e é um disparo! O que iria tão feliz? Tinha que ser o Chaves! Acho que é o inimigo! Digo! Quem me dizer o que tá fazendo aí no chão? O que seria? É o Chaves que está aí feito maluco! Mas isso se chama... Guerra! Sim! Aí! Vê! Se esconde-se em qualquer lugar depressa! Bum! 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 Você está cercado Chaves! É melhor que se renda! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Bum! Foi você quem decidiu! Isso é choro, sujo! Agora chega, campada de enjuados! Espera aí um momento. Porque guerra é guerra. Ai, mamãezinha, eu não aguento mais. E então... Dona Florinda, só queria quebrar a cabeça do seu Madruga. Quero dizer que o equipamento que eu consegui não serviu de nada. É, o equipamento não serviu mesmo, não é? Mas já lhe arrumaram outro equipamento. Muito cuidado com o equipamento. Procurem não se acolejar muito. Cuidado. Tchau. 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 Tchau.